Porque médicos da África do Sul, eles perceberam que os sintomas provocados pela variante Ômicron costumam ser mais leves. Nessa quarta-feira, o Instituto Adolfo Lutz, que fica em São Paulo, confirmou o terceiro caso da nova cepa do Brasil. E em Minas Gerais, gente, um caso suspeito aí segue em análise. Vamos assistir. A variante foi detectada em um passageiro de 29 anos vindo da Etiópia, que desembarcou no aeroporto internacional de São Paulo no último sábado. Ele já havia tomado as duas doses da vacina e está sem sintomas. Já o casal, que teve a cepa confirmada nesta terça-feira, apresentou fraqueza e tosse. Por isso, marido e mulher, que haviam acabado de chegar da África do Sul, onde atuavam como missionários, decidiram fazer o teste antes de retornar ao país. Eles também estavam com o esquema vacinal completo. Segundo a Sociedade Brasileira de Infectologia, médicos da África do Sul observaram que os sintomas mais comuns causados pela Ômicron são cansaço, dor muscular, incômodo na garganta e, em poucos casos, febre baixa e tosse. Não há perda de olfato e paladar. O fato do vírus dar um quadro mais leve e até formas assintomáticas, óbvio que, por um lado, é excelente, a notícia é ótima, mas, em termos de espalhar o vírus para a população, não é uma boa informação, porque parece que ele vai ter mais facilidade de rapidamente se espalhar. O secretário da Saúde de São Paulo solicitou à Agência Nacional de Vigilância Sanitária o monitoramento dos passageiros que viajavam no mesmo voo onde estavam as pessoas infectadas pela nova variante. Ele destacou ainda que os casos confirmados da Ômicron até agora foram importados. Não são comunitários, eles não foram adquiridos aqui no nosso estado. Nesta quarta-feira, a Anvisa disse que as vacinas permanecem efetivas na prevenção contra casos graves, incluindo internação e morte. Era um momento que a gente estava falando muito em flexibilizar, em tirar máscara, em Réveillon, em Carnaval, e, de repente, a gente leva um susto porque o vírus fala, olha, eu sou capaz de mudar, eu sou capaz de transmitir, então, cada um faça a sua parte.